olá gente tudo bem com vocês hoje para o nosso canal vou fazer sobrecoxa de frango já lavei bem lavadinho já limpei bem bem limpinho aí enxuguei com papel toalha e vou colocar o tempero que eu vou colocar páprica páprica e vou mostrar esse franco maionese aí aqui eu vou colocar raios alho e pimenta de cheiro vou deixar a pele por esse ao frango para entrar os temperos aqui ó vou misturar bem aqui se pede e eu vou colocar a maionese O alho já tem sal, mas mesmo assim eu vou colocar. Mais um pouco de sal. Vou misturar bem aqui e depois eu vou mostrar. Ó, bastante maionese eu coloquei. Ó, bem. Bastante mesmo. Aí aqui eu vou, vou colocar aqui, ó, pra assar. Vou colocar com a pele pra cima. E vou levar pra assar. Meu forno já tá quente. Coloquei o forno já pra esquentar. A pelezinha aqui, vou arrumar. Aí eu vou colocar papel alumínio, porque eu quero que ele asse e cozinhe. Também. Aí eu vou deixar ele um tempo no papel alumínio, depois eu venho e tiro. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar o papel alumínio. Pronto, já no papel alumínio, agora eu vou levar ao forno. Aí depois eu venho mostrando pra vocês. Nesse pé, ó, tem outro, ó. Tem bastante flor. Ó. Bastante flor. Aqui, ó. Bastante. Olha aqui, gente. Olha só que lindo, ó. Espeto de tomate. Só dois tomatinhos aqui, tá? Vem. E tá aqui, ó. Com as florzinhas aqui, ó. Eu vou colher agora. E tem outro aqui, ó. Aqui, ó. Olha que gracinha. E olha aqui, ó. Olha que lindo. Isso aqui, ó. O tamanho dessa chaca. O meu marido trouxe a da chaca, onde ele trabalha. Já tá com a armadura, ó. Enorme. Coisa mais linda. Lá tem um pé, tá cheio, cheio, cheio. Desculpa. Ele disse que tinha umas sete no chão. Toda... Não prestava mais. Não dava pra aproveitar nada. Que caiu e... Desmanchou toda. Tava muito madura. Olha que coisa linda. Quer ficar aí, não, Bernadinha? É, não quer. Gente, aqui eu vou temperar aqui o meu feijão, ó. Já que tem, ó. O alho fritou bem fritinho. Aí aqui eu vou colocar, ó. Feijão. Feijão com bucho dentro. Feijão com bucho de boi. Gente, isso é gostoso demais. Olha, quando a gente morava lá... Na roça. Lá no interior da Paraíba. Olha aqui, ó. Olha que delícia. Nossa, eu lembro... Mãe fazia assim, ó. Colocava... Bucho de boi dentro do feijão. Colocava trinta. Gente, a gente não deixa em nós essas coisas. É assim, ó. A gente gosta de carne no feijão. Meu pai... Era meu pai e meu tio. Todos os sábados. Eles matavam o porco. Eles vendiam... Vendiam pro povo lá. Que morava lá na roça. Aí ele matava. Todos os sábados de madrugada. Mas aí eu ficava... Nossa. Eu ficava assim, ó. Eu colocava meus dedos assim, ó. Dentro dos meus ouvidos assim. Apertava. Apertava tanto. Pra não ouvir o... Pra não ouvir o bichinho gritar. A pessoa que mora na roça é desse jeito, né? Ainda mais que... É... Meu pai vendia marmiltinho. Aí... Acontecia. Muito isso lá, né? Aí minha vó era quem... Minha vó era quem tratava. As vísceras que tirava do... Do porco. Ela limpava. Ficava bem limpinha. Aí ela encarra tinha fogão a lenha. Aí minha mãe colocava assim... Uma vara por cima do fogão e colocava. As tripas. Salgava. Limpava bem limpinho. Salgava. E... Olha. Prego aqui o alho. Não tem nada não. E colocava. Por cima do fogão. E ali... Ia secando. Não tinha geladeira. Não tinha energia nessa época. Lá agora tem. Graças a Deus. Lá no sítio que a gente morava antes. Lá tem. Aí... Colocava... Eita, o forno. Vou ter que botar... Deixa eu colocar logo aqui a água. Pronto. Só coloquei, ó. Coloquei o sal. Agora vou colocar aqui pra cozinhar. Aí aqui ainda vou colocar corrente e cebolinha. Aí que eu nem ia falando. Aí ela colocava assim por cima do... Do fogão a lenha. Aí ali quando a gente queria comer. Só ia lá. Tirava um pedacinho. Jogava assim na... Na brasa. Açava. E comia. Pensa como era gostoso. Agora eu não como mais carne de porco não. Mas antes, quando eu era pequena. O que eu fui criado foi comer carne de porco, galinha. O que criava lá na roça a gente comia. Carne de bode. Agora eu também... Eu tomei assim... Eu não como carne de bode. Uma vez que meu esposo comprou. Eu fiz. Só que eu não consegui comer. Não sei por que. Não consegui comer. Aqui eu vou fazer uma farofa de couve. Uma colher de manteiga. Colocar um pouco de alho. Vou juntar aqui a cebola. Gente, é domingo. Foi domingo. Foi sábado. Acho que foi sábado. Eu fui visitar minha filha. No hospital. Fui ver o meu netinho. Fui ver... Meu netinho lá. E eles ainda estão no hospital. Hoje eu já falei com ela. Ele já teve a atolada da UTI neonatal. Já tá lá no quarto com ela. Só que deu nele aquela... E que interícia. Acho que vocês me entendem. É que a criança fica meio amarelinha. Os meus três filhos tiveram. A mãe dele mesmo teve. A tia dele. O tio. E ele tá. Aí só sai do hospital quando ficar bom. Aí eles ainda estão lá. Mas, em nome de Jesus, se Deus quiser. Da manhã pra depois eles saem. Aí agora eu vou juntar aqui, ó. O couro. Fazer com uma palaca de couro. Coisa mais linda. Engraçadinha, viu? Vou colocar a farinha de mandioca. Vou colocar um pouquinho de sal. Maravilha aqui, ó. De farofa. Só o ouro. Aqui o frango. Eu levantei a greia. Tava muito baixo. E liguei só a parte de cima agora. Pra terminar de assar. E aqui eu tô fazendo a salada de... Alface, pepino, tomate. Eu tô cortando aqui, ó. O tomatinho que eu colhi. E é gostoso. Aqui, ó. O franguinho eu acabei de tirar. Ficou pronto. Aqui tá o arroz. Aqui o feijão. Salada, alface, tomate, pepino e cebola. E aqui tá a farofa de couve. Aí tá aqui, ó. Esse foi o almoço de hoje. Mostrando pra vocês o frango. Temperando o frango. Aí tá aqui, ó. Essa delícia de almoço. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Aperta o sininho pra receber as notificações. Comenta, compartilha. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.